Tem uma história pra contar que é de arrepiar Quando eu entrei naquela coisa, fiz meus planos zelar Na primeira curva de machado na mão Brilho a praver e outros ossos espalhados no chão Fui seguido em frente e um bombeiro sentou perto de mim Tinha um papo que tinha o pescoço, era mesmo assim Na casa de um morcego me agarrei e voei Um cavaleiro negro me pegou, me levou, me sofreu De tanto medo eu brinquei Ai que terror Ai que horror Ai que horror O seu fantasma refriou Ai que terror Ai que horror Ai que horror O seu fantasma refriou Puxa a mena gal Quando eu pulei pra liberdade estava em outro vagão Mas levei em susto um outro insome me pegou pela mão Quando eu fui tentar de uma bondida fugir Te espenquei no abismo sem parar então pensei que morri Fui cair no colo de um fantasma eu já estava no além Um grito de terror e de socorro não havia ninguém Mas a velocidade de repente aumentou A luz se acendeu e que alívio a viagem acabou E os três fantasma então parou Puxa a mena gal Ai que terror Ai que horror Ai que horror O seu fantasma refriou O seu fantasma refriou Ai que terror Ai que horror Ai que horror Ai que horror O seu fantasma refriou 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 Maria da Graça Xuxa Meneghel No Palatão dos Amigos A busca Três Fantasmas Ai que terror Ai que terror Ai que terror O Três Fantasmas Ai que terror Ai que terror Ai que terror Xuxa Meneghel Xuxa Meneghel